Abre o mundo ao meio Para ver o que havia Senti que não chegava Aquilo que tinha Apenas soltei um brilho Porque nada encontrei Senti-me aflito Não era o que sonhei Ganhar a coragem E gostar do que é meu Ter uma caragem Verdeu o coliseu Andar sempre à procura Do que não posso ter Não tenho cura Não há nada a fazer Onde está o problema Que nos causa tanta ânsia Com tanto esquema Com tanta ganância Ganhar a coragem E gostar do que é meu E gostar do que é meu Ter uma caragem Verdeu o coliseu Quando a cubisa nos trena E apaga a nossa chama Deveu o coliseu Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.